Nessa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisão de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar, escolhi você pra ser minha mulher, e sou tão fiel a nossa relação. Pelo amor de Deus se for insegurança tira do seu coração, já é tarde vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Porque eu sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra, porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa.